Não, sei lá, porque é assim, ó, com certeza, bom, a gente pode deixar na terceira pessoa aí, eu acho que até uma vez que a gente estava junto, você comentou isso, né, que tipo assim, você recebe uma pressão, bom, acho que a resposta já, eu já voltei a resposta, você recebe uma pressão, ou você sente, vamos mudar a pergunta, você sente muito mais pressão quando é esses casos emblemáticos do que um caso corriqueiro? Ou você consegue falar, não, eu sou salada profissional, eu vou fazer parelheiros e vou fazer rua Cuba com a mesma destreza? É que, para mim, eu tenho uma propriedade, quando eu estou trabalhando, vamos dizer, examinando um corpo, examinando um ambiente, uma casa, alguma coisa, eu acabo ficando com tamanha concentração, que eu não vejo nada em volta. Boa. Entende? Então, para mim, é uma vítima. Para mim, não me interessa se é o filho de não sei quem, ou é não sei quem, para mim é a vítima. O que me interessa, em uma cena de crime, é levantar a verdade, levantar todos os vestígios, todos os indícios que eu estou vendo, que eu possa trabalhar para me dar, talvez, uma dinâmica do que aconteceu, para me levar à autoria, para que o ambiente todo permaneça registrado. Eu falo assim, os operadores do direito, tem uma tradução, um entendimento da cena do crime. Porque, eu digo assim, a gente é treinado para ver o que os outros não enxergam. Isso. Então, eu tenho que traduzir. Eu tenho que ter uma escrita de forma que quem vai ler tenha o mais próximo da realidade, a ideia do que aconteceu, de que forma foi feita. E eu vou usar todos os recursos necessários, que eu julgar necessário. Né? Todos os recursos. Não me interessa, vão dizer, se eu vou usar um luminol, que é um produto que é relativamente caro, dentro de uma moradia, dentro de uma comunidade, eu vou usar. Porque é necessário usar. É importante se usar isso aqui, porque eu quero ver a dinâmica. Me falta dados. Mas, ou é de uma vítima, ou uma pessoa foi morta em outro local, que não na casa dele, interessa, eu tenho que ter provas. Esse é o luminol? Esse aí é o luminol, né? Então, à sua esquerda, você tem a visão do carro, né? Olho normal, como estava. Sim, sim. Cheirando a limpinho, cheirando a novo, né? E aqui à direita, você tem com a aplicação do luminol. E aí, apareceu alguma coisa aí? Todo isso azul é sangue. Eita! Então... Eu achei que, sabe o quê? Eu falei, ah, não, luminol fica azul, que a gente vê, né? Pela mídia, até pelo CSI, mas eu achava que só algumas partes é que seria matéria orgânica. Tudo isso aí é sangue. Não, mas presta atenção. Gente! Não é que tudo... O que havia, provavelmente, era algum resíduo de sangue. A pessoa pegou e limpou. E limpou. Então, na verdade, ela não limpou. Na verdade, ela espalhou por tudo. Então, eu estou vendo isso aí. Por isso, uma das coisas que se analisa no luminol é a forma, a morfologia da mancha. Se eu achar uma mancha redonda, é muito difícil de ser sangue. Porque quando é o sangue, a pessoa vai querer limpar. É. E vai dar o esfregaço. Não vai aparecer uma manchinha redonda. Entendi. Então, aqui, a limpeza que foi feita, ficou que nem a foto à esquerda, está limpésima. Então, mas na verdade, todo o resíduo de sangue foi espalhado por dentro do carro. Cara, eu fico imaginando o cara chegar. É que você entrega esse trabalho para o delegado. Eu imagino o delegado catando assim, então, o senhor Ricardo Ventura, o senhor não cometeu nada? Não. E essa foto aqui? O cara olha e fala assim, tudo isso aqui é sangue? É, tudo é sangue. Vamos mudar a história? Vamos contar? Então, o que acontece? É desse sangue, desse sangue espalhado que eu tenho. Então, primeiro, eu tenho um teste que eu consigo fazer na hora, que é um teste que é o fecacute, que me dá positivo para sangue humano. Porque até aqui, o iluminol reage, inclusive, para o sangue. Não é só o sangue. É qualquer material orgânico. Que tenha metal. Fezes, por exemplo, teria ou não? Se tiver parte na composição, se tiver metálica, eu vou identificar. Vai aparecer. Normalmente, vamos dizer, o sangue, a gente busca, vai indicar de alguma lesão. Então, se vai examinar a busca do sangue. Mas eu digo assim, pode ser um sangue de galinha, pode ser um sangue de cachorro, pode. E aí você consegue definir isso na perícia. Nesse teste, eu defino para resíduo de sangue humano. Humano. Aí, o que acontece? Eu sei de quem que é esse sangue? Não. Não. Porque o iluminol, ele destrói, inclusive, né? Não, não, não destrói. Ele não destrói a parte, se eu precisar colher para fazer DNA? Eu faço coleta para DNA. Mesmo depois do iluminol? Mesmo depois do iluminol. Inclusive, no Matsunaga, eu fiz coleta e deram positivo. Que era o sangue do... Do Marcos. Do Marcos. Então, aí eu faço a coleta e mando para o laboratório de DNA. Lá é que vai me dizer que é sangue. E de quem que é. E de quem que é. Que é o que me interessa, né? Saber de quem que é esse sangue. Porque o pessoal pode alegar assim, não, é que eu me cortei. E depois limpou o carro, ficou isso aí. Quem é que prova que não? Exato. Porque o cara falou assim, não, até o cachorro ou qualquer coisa. Ou eu botei carne do açougue e vazou do supermercado. Ficou aquela baita de uma... Descongelou ali o fígado. E aí eu tenho que provar o sangue de quem. E aí fala, não, não, não é do fígado, não. É de gente isso aqui. É de gente, exatamente. Cara, porque o... Daí eu... Quando eu dar o resultado final, aí eu tenho uma evidência compatível que pode ser usado dentro do processo todo. Para dizer que é sangue de quem. Eu preciso saber de quem que é. Então, aí você tem toda a estrutura atrás do perito de campo, que são as equipes de laboratório que vão te dar essa confirmação desse dado. 30 anos. Chega um momento que, sei lá, aquele crime que você lá atrás falou assim, poxa, isso me chocou. Não choca mais? Tipo, você já acostumou, sei lá, uma decapitação. Primeiro, qual foi o crime que você falou, nossa, isso me chocou? O que acaba chocando sempre, eu acho que vai chocar eternamente, é aquele crime contra criança. Imaginei que você ia falar isso. Né? Porque existem a faixa etária, a criança e o idoso. Os dois são incapazes de se defender. Mas, pelo menos, o idoso já viveu. Tá. Você fala... E a criança... Não teve a experiência. Não teve a experiência. É o que a gente tá falando da menina lá de 14 anos e, né, do... Porra, muito novinha. É. Eu peguei caso de uma menina de, sei lá, 7 anos, 8 anos. Você vê... Pô, que crueldade. Aí você vê o corquinho ali. E com curiosidade ainda. Que crueldade. Estrangulada. É uma coisa que não tem como você chegar assim, olha, não vou me emocionar. É claro, depois a gente, com o tempo, a gente acaba tendo um controle, né? Tem um controle dessa parte. Mas chega ali na hora, acho que qualquer um vai ficar meio chocado, sabe? Emocionado. Isso não tem como. A gente também não é feito de aço. Por mais que você veja aquilo... Como você disse, são dois homicídios todos os dias que acontecem em São Paulo. Não são todos, de repente, que chamam a perícia. Mas você tem que chegar lá já com um protocolo. Qual que é o teu protocolo? Assim, o meu protocolo do Ricardo. Tipo assim, que você fala, cara, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de chegar e já falo, ó, sai daqui, faz isso, pega aqui. É que assim, o meu protocolo, eu tenho que trabalhar sempre com um bom fotógrafo técnico, pericial. Uma foto bem tirada me ajuda muito na ilustração. Tá. Então, o fotógrafo, tem alguns estados que não trabalham com o fotógrafo. Para mim, é uma carreira de extrema importância. Então, quando eu pego, às vezes, um caso mais complicado, dentro de um imóvel, eu já chego... Porque eu vou conversando com o fotógrafo. E eu tenho mania de anotar as coisas. Então, eu falo, olha, meu, chego o fotógrafo, olha, vamos brincar de papagaio e de pirata. Ser sempre do meu lado. E aí, eu vou descrevendo as coisas e ele vai fotografando e algum detalhe a mais. Aí, eu falo para ele, olha, fotografa ali, assim, assim, assado, sabe? Desse ângulo, papagaio. Aí, o cara faz a foto, eu estou anotando, aí ele volta. Olha, agora faz ali aquelas fotos, não sei o quê. Então, atenção com esses resíduos de, sei lá, de material, sangue ou coisa que está bagunçada. Vamos dizer, chega num armário, numa casa, que tem um dormitório, que esteja intacto. Olha, faz foto daqui para o fundo do fundo, para a entrada, que eu falo, tira uma frente-verso. Uma frente-verso. Aí, chega num outro dormitório que está todo bagunçado. Aí, orienta, olha, faz a frente-verso, mas eu quero as portas dos armários abertas, as gavetas abertas, o que tem no chão, o que tem em cima da cama, não sei o quê. Eu dou toda a orientação para ver as fotos do jeito que eu quero. Porque aí, a gente vai formando uma imagem toda na cabeça e o fotógrafo vai ajudando a gente. Sim. Então, e outra, que a gente chama a importância da cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? Ah, é... Mas, enfim, o que é cadeia de custódia? Cadeia de custódia é o seguinte, é um material que é coletado numa cena do crime e ele vai ser, vamos dizer, através de documentos, eu consigo provar todo o andamento desse material. Eu peguei, apresentei para o delegado, ou eu vou fazer uma análise, aí eu faço uma requisição, essa requisição vai para o laboratório, é aberto por um perito, faz a análise, aí depois ele continua para outro laboratório. Então, eu tenho que ter o rastreamento de tudo que foi feito, de tudo por quem passou esse instrumento. Então, isso é uma parte legal, estrutural, que não é só... Aí é como você fala, né? Além de fazer o trabalho, é fazer com que essa cadeia de custódia seja respeitada para que a prova não seja invalidada, né? Exatamente, exatamente. E onde começa a cadeia de custódia? Ali no fotógrafo, na coleta... Exatamente, a primeira coisa, eu quero registrar, está ali, fotograficamente, ninguém está dizendo que está ali, eu estou mostrando que está ali. É para depois, de repente, um advogado falar, ah, mas por que não tirou de lá para cá? Se tivesse tirado, mostraria que... É, tipo, teve um caso, na época do famoso Persefarias, tinha uma dobra no lençol, uma foto não tem a arma, está a dobra do lençol. Aí tu tira de outro ângulo, tem a arma na cama. Ah, pô, mas colocaram a arma? Não. É que nesse ângulo você não viria. É, nesse ângulo você não vê. É, porque pode acontecer... Ah, porque o testemunho de quem entrou não viu arma nenhuma. Ah, não viu porque a visão dele era essa. Exatamente. Por isso que ele não viu, mas o fotógrafo tirou... Foi, tirou e documentou, está registrado, está lá. Se eu não me engano, aquele O.J. Simpson, ele foi absolvido porque a cadeia de custódia foi... Exatamente. Foi contaminada, né? Foi contaminada. Porque ele tinha que ter levado... É, o pior é que não é que foi... Pode ter sido. Pode ter... É, pode ter sido. No momento que você não consegue... A prova, se você não consegue afirmar, ficou na dúvida, né? Na dúvida, é a favor do réu. Eu vi... Eu não sei se você que me falou que o lance até de usar mais de uma luva para ir descartando, para uma coisa não contaminar a outra. Foi você que me falou isso aí, não foi? Eu sempre usei mais de uma luva. Até tem a situação da contaminação e tem a questão também da segurança. Ah, a sua segurança. É a minha segurança. Eu já tive local que grudou esparadrap, não sei o que, saiu a ponta do... As duas luvas. Fiquei com a ponta do dedo para fora. Então, é uma segurança nossa também. É, porque você está mexendo com sangue, com vísceras. É, com qualquer coisa. Você tem que mexer nas vísceras? Não, na vítima a gente mexe. Tipo, pega aqui, pega ali? É, pega ali, você tem que analisar as lesões. Porque o perito faz o exame que a gente chama de perinecroscópico, que é o exame externo da vítima. Então, eu já tenho que ter de antemão algumas informações. Porque o que acontece? O médico legista, ele vai analisar a vítima em cima de uma mesa. É. Depois de um banho. A vítima é lavada. E a perícia, justamente, você tem que virar o cara para falar nas costas, tem ou não tem, saiu ou não saiu ali e tal. Vamos dizer, quando a pessoa fica parada há muito tempo, o sangue vem conforme a gravidade. Então, tem os livores cadavéricos ou as hipóstases que eu tenho que analisar. São compatíveis com a posição da vítima? Que você encontrou. Que eu encontrei. Para ver se alguém não mexeu, quis simular alguma coisa. Sim, mas... E o legista, tem condição de avaliar isso? Não. Não. Porque a vítima dele já está na mesa. Não está no local onde ela foi encontrada. Já foi mexida. Que, normalmente, ele vai olhar outras coisas. Outra coisa. Ele vai fazer interno. Para ver se foi envenenado, se foi afogado. Aí ele vai buscar os fatores internos da vítima. E os externos também. 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 Os dois são analisados pelo legista. Para nós, peritos, só a parte externa. Então, todos são trabalhos que se complementam. E aí... Beleza.